Qual a sensação que você tem quando está perdendo dinheiro? Muitas pessoas sentem medo e não apertam o botão. Outras sentem medo de perder. E algumas pessoas são tão ansiosas que não conseguem esperar que a operação acerte o alvo definido. Por isso no vídeo de hoje vamos falar de 3 habilidades necessárias para se tornar um trader de sucesso. 2 das 3 habilidades que um trader de sucesso deve ter é dominar o operacional e a técnica. Porém tem uma outra terceira habilidade que não é muito falada e que é muito importante. Vou explicar. A primeira habilidade que você deve dominar é a técnica. E a técnica nada mais é para que você entenda o que está acontecendo no mercado e escolha um tipo de análise, monte um setup. Já a segunda habilidade que é o operacional é para que você entenda como operar. Mexer no profit chart, entrar, sair da operação, colocar o stop. Agora a terceira habilidade que muitas vezes é deixada de lado é o emocional e é nessa hora que muitos traders ficam pelo caminho. O fato é que o mercado é o mesmo sempre. Ou sobe ou desce ou fica lateralizado e no momento que você estiver operando vai ser você contra você mesmo. Por isso é muito importante que você realmente se conheça. E para você se conhecer melhor é preciso que você entenda seu perfil comportamental. Por exemplo, se você é uma pessoa que ama trabalhar em grupo no day trade você pode acabar ficando muito sozinho operando e isso pode afetar o seu desempenho. Agora se você é uma pessoa que gosta de liberdade de horário e já fica desesperado pensando no horário de abertura e fechamento do mercado você pode procurar outras soluções que se encaixem melhor no seu perfil. Se você é uma pessoa que gosta de fazer tudo rápido é interessante que você opte por operações mais rápidas como scalping, por exemplo. E se você é uma pessoa metódica e tem aquele preso pela segurança é claro que sendo uma pessoa metódica tem grandes chances que você monte um setup e siga ele arrisca. Porém por causa da segurança você pode deixar algumas operações passarem despercebidas porque elas não estão muito claras e você não quer se arriscar. Então é interessante que você faça um teste de perfil e na internet tem vários. Basta você digitar e vai aparecer um para você. Então faça para que você se entenda e entenda certos tipos de comportamento que você tem. Assim você pode melhorar os pontos negativos e ressaltar os pontos positivos e utilizá-los a seu favor. Uma frase muito interessante que eu ouvi e acho que a mais pura verdade é a seguinte. Se você não sabe quem você é o mercado financeiro é um lugar bem caro para você descobrir. Então antes de você se aventurar na bolsa estude e utilize ferramentas como replay de mercado e simuladores para que você vá testando os seus setups e se habituando também. Nós estamos no vídeo 10 dessa playlist aprendendo a ser trader. Playlist aqui em cima se você ainda não viu nenhum vídeo. E os próximos 2 vídeos serão vídeos na prática. Mirna operando. Dereck aguarda ansiosamente este vídeo. É muito interessante que antes de você entrar em uma operação você tem seu diário emocional do trader. Lá você coloca a data, como você está se sentindo antes de iniciar, como você se sentiu após terminar a operação e avaliação para você naquele dia do seu desempenho. Os aspectos emocionais influenciam muito. Então se você acordou cansado, se você está doente, se você brigou com a família, tudo isso vai afetar o seu desempenho. E ter uma rotina saudável e uma vida equilibrada é muito importante. E antes de operar você precisa também ter bem claro na sua mente quais são as suas metas bem precisas e o seu gerenciamento de risco. Então qual valor você está disposto a perder? Quantos stops você pode tomar por dia? Quantos gains? Qual o pior cenário? Estabeleça esses limites e saiba qual o risco retorno que você está disposto a correr. Perder faz parte do jogo do day trade. O importante é que você ganhe mais do que perca. E até nos momentos de perdas você está ganhando experiência. Muita atenção em relação ao seu perfil. Descubra quais são as operações mais adequadas para ele porque isso pode ajudar a melhorar muito o seu desempenho. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.